Desliga esse celular, vem ver como a lua tá linda Não precisa fotografar, guarda esse momento só na memória Qual foi a última vez que cê viveu? A última vez que se apaixonou? A última transa cê vai lembrar Mas qual foi a última vez que você fez amor? Amor, cê já ouviu falar de amor? Amor, tá tudo tão vazio, né? Mas hoje você não vai sentir frio, bebê Todos eles querem seu corpo, mas não vê O que é mais interessante em você? Olha dentro dos meus olhos, fala quero ouvir você Sua vida é complicada, explica quero te entender Hoje tá um tédio, eu te levo pro rolê A gente dá um dois, uma serva pra espairecer E antes de te jogar no colchão Vou me jogar no seu coração Sei que você só quer atenção Um pouco de emoção pra variar E antes de te jogar no colchão Vou me jogar no seu coração Sei que você já ouviu falar de amor Mas agora eu vou mostrar Qual foi a última vez que cê viveu? A última vez que se apaixonou? A última transa cê vai lembrar Mas qual foi a última vez que você fez amor? Amor, amor, cê já ouviu falar de amor Amor É foda, né? Eles falam, 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 falam Mas no final nunca dizem nada Eles pagam, 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 pagam Mas no final nunca valem nada Tão trata não feito bijuteria E você é uma joia rara O amor deles foi só teoria Agora vou te mostrar na prática Sei que é complicado confiar, seu coração tá calejado Desculpa, mas vou ter que te falar, cê tava com os caras errados Vem que eu te faço esquecer suas frustrações Sou a resposta de todas suas interrogações E antes de te jogar no colchão, vou me jogar no seu coração Sei que você só quer atenção, um pouco de emoção pra variar E antes de te jogar no colchão, vou me jogar no seu coração Sei que você já ouviu falar de amor, mas agora eu vou mostrar Qual foi a última vez que cê viveu, a última vez que se apaixonou Na última transa cê vai lembrar, mas qual foi a última vez que você fez amor? Amor Você já ouviu falar de amor? Amor Desliga esse celular E vê como a lua tá Linda, não precisa fotografar Guarda esse momento só na memória Só na memória Só na memória O que é que você já ouviu falar de amor? Uh Amém.